Hello Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do RXW Renan BC, eu sou o Renan com vocês, muito bem me conhecem. Nesse combate rápido temos aqui o John Cena, que eu vou estar jogando com ele, versus o grande imortal Rook Hogan. No caso vamos aqui diretamente ao combate sem muita enrolação, vamos aqui para o combate ser dinâmico, sem nenhum problema, na rapidez total. No Clash of Champions de 2013, se não me falo a memória, mas vamos diretamente aqui para o vídeo. E começou, John Cena já parte para cima do Rook Hogan, e a galera vibra com o John Cena, e John Cena começa a desferir vários golpes em Rook Hogan. Rook Hogan reverte, John Cena reverte, e começa a aporradaria franca, entre essas duas lendas da WWE. Os dois, entre os vários top guys, Rook Hogan com a moral bem baixa, John Cena preparou-a to the advancement, e vai para o pin, e o juiz vai contar. Um, dois, três, não, não foi três, o juiz contou até dois, uma pena. O Rook Hogan continua apanhando de John Cena, John Cena agora está com seu golpe de assinatura. Ele será que vai aplicar o golpe de assinatura em Rook Hogan? Ele espera Rook Hogan levantar, que agora ele já está com o finalizador com a atitude adjustment, e ele taca Rook Hogan no chão. E vai para o pin agora de novo, e o juiz conta. Um, dois, três, John Cena, o novo campeão do Clash of Champions aqui no RxWNBC. S Fighters, espero que tenham gostado, foi um vídeo muito curto, muito rápido, muito bacana, espero mesmo que tenham gostado. Lembrando de se você vem aqui no RxWNBC, tem vídeo toda semana e tem live também. No mais, é isso, agradeço o apoio de todo mundo aqui, lembrando sempre que, como eu falei dos vídeos, pode sair em dias alternados agora com as lives nas terças-feiras às nove da noite. No mais, é isso, lembrando sempre que a luta será sempre eterna. Até mais galera, fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!